É isso mesmo, senhoras e senhores, estamos de volta, Patflix de God of War Ragnarok, muito obrigado pelo carinho, por você que tá acompanhando essa aventura comigo. Cara, eu tenho um monte de coisa pendente, outros reinos me miram, mas o pessoal está aqui para ver o Patflix, e Patflix, como vocês sabem, a gente vai pra cima, e a gente vai pra cima, eu acho que eu tenho coisa pra melhorar, essência de réu, poeira dos reinos, vamos dar uma olhadinha, vamos bater um papo aqui com os anões, como vocês sabem, Patflix, foco na história, né, o garoto, vamos lá, pode dar esse grauzinho no Leviatã. Cara, qual o punho que eu queria melhorar? Esse aqui, né, mano, o punho da harmonia da cura, será que consigo jogar ele pro nível 7? Não consigo, hum, que caca, hein, pior que se eu jogasse ele pro nível 7, tranquilamente eu jogaria ele pro nível 8, porque eu tenho essência de réu, 25,30, quanto que dá aqui? 25,30 também, só que me dá cura, cara, puta, falta um osso petrificado, mano, que merda, né, que merda, que merda, tá bom, é um negócio, vamos começar a melhorar ele, eu quero porque ele tem roubo de vida, né, e pelo que eu entendi, é, quando o medidor de habilidade de gelo perene está totalmente cheio, acertos com machado restauram saúde, mas o dano sofrido aumenta, quer dizer, eu apanho menos, né, eu tenho que apanhar menos, vamos ver se funciona, dá pra melhorar a lança também, deixa eu ver, não dá, dá pra melhorar as lâminas? Não dá, que beleza, hein, senhores, que beleza, porra, que beleza, tá ótimo, ah, tem uma chance moderada de sorte de aumentar a força, nada, é isso, seguiremos, eu tinha que, o certo mesmo agora, o certo mesmo, é, o certo mesmo era eu parar tudo agora e dar uma exploradinha e tudo mais, ah, mas, confesso, estou com um pouquinho de preguiça, é, de fazer, na verdade nem de preguiça, eu quero avançar na história, né, vamos avançar, senhores, é, falou só que eu posso usar aqui a habilidade pra fazer alguma coisa, tem selo novo, a onda de choque de ativação de fúria da ira consome os efeitos de condição de inimigos próximos para causar muito dano, né, por enquanto não quero nada é, definitivamente o certo, agora eu irei explorar partiu mas aí fica pra, pra depois, né, a gente zera, eu queria zera esse jogo até domingo e depois a gente fazer os extras, ó, porque Muspelheim, por exemplo, já vai ser bem legal, ah, a gente vai pra Vanaheim, Vanaheim? ah, já vai se encontrar direto com a Freya, ah, tá, a gente vai ver a Freya? sim que bom que eu vou junto o que aconteceu da última vez que você foi pra Vanaheim? como você fez pra Freya parar de tentar te matar? nós fomos até o vilarejo dela para quebrar o feitiço de Odin, aí ela viu que eu não era um inimigo você perdeu quando o Brock foi erguido de bunda pra cima no acampamento do Freyr como é que é o Freyr? diferente da irmã, não tem a convicção dela sim, mas ele perdoa mais rápido e é um líder ineficaz mas ele tem um bom coração, você vai gostar dele cada, cada defeito do Kratos, o Mimir faz uma boa qualidade não, com pressa, certo? e eu não gostei, assim, é lindo, mas vamos ver como os Vanaheim se saíram sem a gente aqui plantas venenosas já logo de cara me lembra de uma música de Vanaheim que eu ouvi há muito tempo canção de Ninar de Vanaheim eu abençoo as chuvas de Vanaheim texto de uma canção tradicional de Vanaheim na Grécia, a chuva servia como lembrete pra venerar os deuses o povo dessas terras venera os deuses e também a chuva? faz sentido, né? é um lugar de plantas ah, mas pra lá eu não consigo chegar, hein? aqui tá ninguém aqui cadê todo mundo? estranho fiquem atentos não gosto disso, bicho humm Kratos, Atreus, que belo reencontro, inesperado, mas belo Conhece a gente? Não creio, é quem eu tô pensando? Seu tremendo safado, é quase bom te ver de novo E ainda por cima na forma de um homem, ou quase Foi assim que tiraram sua cabeça do próprio rabo Quem sabe agora você para de ser um bebê bom, sem vergonha e tá arado Acredito que era mais canalha do que eu Eu não conheço você Não reconhece uma obra sua? Eu desvine Lembra de quando a gente conheceu a Freia na floresta? Depois que eu... Me desculpa mesmo por aquilo Ah, lembrei O assessor e amigo dela Conselheiro dos Vanir E sim, quando estava exilada em Midgard, fiquei preso da minha forma de jabalim Aí você me acertou Sob minhas ordens Não Minha flecha, meu erro Já passou Vanaheim precisa muito da nossa ajuda Até... Do Mimir Venha Só... Cuidado onde você mira esse seu arco A minha pele não é tão grossa nessa forma A gente pode ir quando quiserem Pra onde a gente vai? Quero pedir um favor Explico no caminho Bom, ele ainda não me liberou de usar armas aqui Então eu não consigo Fazer muita coisa Agora Onde está a Freia? Ela veio aqui para ajudar o irmão Ela lidera a equipe que está procurando Freir e Bigder Foram capturados pelos Enheriar Como foi isso? Engoscada Apareceram mais deles depois da sua última visita Para piorar as coisas Os lobos celestiais não são vistos há dias Ou é o que eu acho Não é fácil marcar o tempo sem a lua no céu Sem a lua Como no santuário deles No santuário? É uma longa história Quer que a gente vá ver eles? Eu seria muito grato Já estamos com muita coisa e... Se tem alguém que pode ajudar Skol e Rath É outro lugar Tudo bem Vocês são... Sigam para o norte e vão achar o porco deles Boa sorte Será que ele me perdoou mesmo por ter atirado nele? Acredite, rapaz Se o porco velho ainda tivesse rancor, você saberia O que houve entre vocês dois? O de sempre Problemas de comunicação Lealdades contrárias Promessas quebradas Não estou preocupado Só curioso Curiosidade é boa Mas privacidade também Né? Caralho Já entendi E grosseria então cai bem, né? É pior que eu estou me enfiando aqui Nem sei se é o caminho certo, mas... É pior que está marcando como minha missão Então, por incrível que pareça Se eu estou no caminho certo Ih, lá vem Ai Peguei, hein? Vamos ver quanto que vai dar de dano Nossa, pior que machuca muito pouco Caralho Esse no ataque é muito forte Machuca muito pouco ela Peraí Peraí que eu quero... Batei ela só na base da lampejada Ai Está relampejada Agora eu preciso matar os lampejos Caralho Caralho Mas Mas o ar é meio espesso O que? Igros Úmido Em grego Igros Gostei Vamos começar a ensinar grego Para o moleque agora? Está maluco, irmão? Atreuzinho, atreuzinho Peraí coisa para trás, hein? Não custa a gente dar uma bisbilhotada aqui Patei fim dos lutinhos Não consegue abrir mão de nada, filho Claramente tem uma marcação para escalar, ó Não quero passar aqui embaixo Jogo troll Cadê a mãe? Aqui é como desce aqui Ai, caralho Tá, aqui é a descida Por ali tinha que ter uma subidinha Mas não tem, mano Então eu vou só ir embora, né? Não é que deveria ter Deveria ter, mano Aliás, deve ter E eu não vi Essa é a parte mais frustrante, no caso Porque, ó Tem alguma coisa ali Está vendo, ó? Ele não me deixa falar, né, velho? Vambora, Atreuz Foda-se Depois eu vou voltar com calma Vou explorar esse lugar inteiro Cada graminha Como é que eu estou puto? Eu estou puto Ah, Shunokens Ele está fortalecendo esses aí Caralho Olha a esquerda Braau Ele foi pago já Aqui, ó Vai se putir Atreuz Ah, eu quero pegar aqui Dali Eu quero ficar calado Cara, se eu continuar apanhando pouco, assim E me hilando com os meus ataques do machado Mano, eu estou muito feito Falta são os bichos que dão uma porrada muito forte Aí, ó Valeu Da escalada Falei para vocês, porra Nenhum baú é deixado para trás, tá? É mais espólio, é? Eu vi uma forja no acampamento do Freir O Brock estava ajudando eles esse tempo todo? Ah, você ainda não conheceu a Lunda Quem é Lunda? Uma colega Irmãos Holdra Ela é ferreira do Freir Faz armas e equipamentos para... Poderoso remédio de machado Que volta e causa impacto Ao escudo do Kratos Fica totalmente protegido Como é que é? Gostei muito É legal, é bonito, né? Ué, deixa o menino conhecer, gente Que loucura Aí está muito protetor, hein, Cleitão Deixa o menino Bora Opa, desse daqui Não sei Não lembrei como eu subi aqui Ah, por aqui Tem que deixar o menino ser feliz Porra, conhecer um pouquinho aí, né? É muito novinho Muito novinho Quantos anos o menino Atreus tem? Muito novinho Para essas coisas Tinha em Rerear aqui Cuidado Para onde será que foram? O Nocken devorou eles, será? Duvido Sabe, rapaz Essa excursão em Vanaheim Significa que agora você visitou os nove reinos Hã? Tem razão Não são muitos mortais que podem dizer isso Nem muitos deuses O seu pai ainda tem que pisar nos salões de Asgard Não tenho pressa para isso Acho que dá para passar por aqui Eu desvi e me disse que Freyr e Biggir foram capturados Biggir é o elfo luminoso que queria saber mais sobre a biblioteca em Alpheim, né? Correto Um estudioso exilado casado com uma guerreira Baila Por que ele foi exilado? Pergunte para ele Mas creio que a missão dele de Baila de unir os povos tenha sido vista com maus olhos Espera A Baila é uma elfa escura? Sim Nossa Então Tenho ainda mais dúvidas Espero que ele esteja bem Ah, aqui foi um lugar que aconteceram coisas legais, né? É... Falco Baixa o Noki Ele está fortalecendo esses aí Atrás de você, cuidado Corvo safado Ó, 22 de 48, mané Vou pegar todos Confia Oh, estou muito na pegada de platinar esse jogo Espero que eu não perca essa vibe Jogo bom, danado, né, mano? Nossa senhora Tem barulho de alguma coisa mastigando Mas parece as árvores Árvore não mastiga não, né, chat? Hum... Estamos aí Desafio legal Eu vou ter que quebrar tudinho pra pegar Um garoto Tem alguma coisa mastigando mesmo ali, ó Não Nossa Regas, 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 regas Vai, 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 vai! Minha, você disse que o Ragnarok começa quando o Skull e o Hachi pegam o Sol e a Lua, né? Eu disse que previram isso, rapaz. Foi uma profecia, e depois do encontro com as Nornas, a gente já cansou disso. Mas o Lodin ainda acredita. Só pode ser por isso que os engeriados roubaram a Lua. Ele ainda tá tentando evitar o Ragnarok. Ou se preparando pra ele, guerreando nesse reino pra distrair os inimigos. É, ou isso, eu acho. Cara, falta um. Hum, é sempre assim, né, mano? Aqui. Tá, só que aqui vai ter... Ah, mas a minha corrente alcança. Easy peasy, bro. É o B minúsculo. Tem que dar um B minúsculo, né? É assim que eu me acho, tá? Ai, aumenta a minha vida. O cara deve ter um botilhão de gás. Um vazamento. Mas fiquei feliz pra caralho, você tá maluco, velho. Opa, a vida nesse jogo? Você é louco? Agora eu queria pegar mais os chifres lá, porque agora com essa minha nova fúria... Fúria. Deve ser o covil deles. Animado pra conhecer Skow e Hatt? Eu ouvi as histórias que você contou. Vai ser estranho ver eles ao vivo. A lenda se encontra com a realidade. No mínimo vai ser interessante. Tá lá. Ah. Ah. Olá? Acho que estão dormindo. Aí estão. Os lendários lobos celestiais. Muito interessantes. Eu não minto. Lembra do santuário deles? Eles só voltaram pro céu quando a lua voltou. E depois perseguiram uma flecha pelo céu. Certo. É melhor a gente achar a lua e colocar de volta no lugar, né? Como se isso fosse uma coisa normal de se dizer. Recupere a luz roubada. Vambora. Conseguiram enfiar a lua dentro de uma caixa, se me lembro bem. Mas não dizia pra onde levaram a caixa. Esse é o problema de usar uma profecia como mapa, não é? Não tem muitos detalhes. Tem um acampamento de guerra aqui perto. Com uma fortaleza para as riquezas deles. Vamos lá primeiro. Além do que eu desvinei dos elfos, quem mais faz parte do exército do Freyr? Não é bem um exército. Mas o Birger já foi um soldado e um viajante. Imagino que ele saiba usar aquela espada quebrada e imensa. Um viajante que não quer matar a gente. Isso é bom. É raro, né? Bom, por via das dúvidas, não é o garante aí? A nossa segurança. É raro, né? Tá lá, garoto. Tem um grito atrás. Nossa, nada disso que eu queria fazer, não. Meu Deus, eu fiz tudo errado. Ele escutando a voz do Kratos dentro da cabeça dele. O último episódio foi muito bom, mano. Não acredito que não tem ninguém. E é mesmo, porque o que essas plantas me dão de dano? É um negócio de maluco. Toda hora eu penso que eu tô indo no caminho secundário, mas na verdade eu tô indo no caminho principal. Vocês veem, eu deixo muita coisa pra trás assim. Eu falo, ah, opa, aqui é pra explorar. E quando eu vejo eu tô no caminho principal. Abri todos os ba... Olha aí, sim, 30 caixões. Feita nóis. Tá, lá vamos nós. Ahn... Essa é a arena. Pra onde foram? Leal de arena. Item de arena. Espera, lá tá a caixa da... Lua? Ali embaixo. Só pode ser isso. Então, vamos lá. Certeza que é uma emboscada. Sim. Certeza que é uma emboscada, mano. E eu me achei ela inteligente, então. Da onde, garoto? Ah, essa aqui foi. Mais uma coisa de base. Nossa senhora. Ai, filha da mãe. Tanto você é aquele que vai c... Mas a B aqui vai ser longa. Já vou me preparar. Deve finalizar com o boss. Caralho, eu rebati isso aqui? Vai, eu vou rasgar todo mundo. Eu espero que isso ajude a deter as forças do Odin, ao menos por enquanto. Acho que o Asgard tá longe de ficar sem soldados. Beleza. Como que a gente chega lá embaixo agora, garoto? Pera, era por aqui. Aí subia aqui. Não. Como que eu chego lá? Não sei o que é. Aqui. Prontos pra pôr a lua de volta no lugar? Tá, é verdade. É meio estranho dizer isso. O Atreus tá muito conversador, mano. Tá, é meio estranho. Ah, é pior que eu dei o especial no bicho nível 4. Nossa. O bicho nível 5 não tocou nada. Como que a gente vai atravessar isso aqui? Ah, já sei. Tá, calma. Deve ter um caminho pela direita aqui. Já vou antecipar, porque talvez eu tenha que colocar essa lança em algum outro ponto. Ou talvez não. Esse cenário, esse mapa é muito bonito, né, mano? Como pode. Vambora. Ali! Ela tá subindo a cachoeira! Ela ainda tá lá. Outro, um goçada. A terceira é sempre a boa. Eles não são espertos. É, também tem isso. Sabe o que a gente tá fazendo? Isso tudo é quase exatamente o que a gente viu no santuário do Skull e do Hachi. Os lobos voltaram pra Vanaheim. A gente tá indo atrás da lua. Sim. Eu lembro da profecia. Isso não preocupa você? Se tudo o que a gente tá fazendo aconteceu no santuário Jotnar... Lembre o nosso acordo. Profecias não decidem as nossas ações. É. Nossos aliados precisam... Eita, o que que é isso? Uma certa criatura pernível! Caralho! Calma aí que eu não tenho tempo pra cuidar de coisa que não seja aquela Serp voadora gigante ali. Então vamos já encerrar você logo aqui. Atrás! Entende? É disso que eu tô falando. Tem um bicho jogando coisa em mim, velho! Saiu chegando! 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 Beleza, eu gostei do bicho novo. É gelada. Será que... É de Helheim. Handel tava lá enquanto eu libertava Garm. Eu tava lá, mas... Eu não sabia. E agora você luta pra consertar o estrago. Não tem lugar pra sua culpa. É... Não, você tá certo. Ah, então será que é isso que o Handel foi fazer lá? Dá pra voltar por aqui. Eles vão nos procurar. Não baixe a guarda. Pai, como tem tanta certeza de que a gente escolhe o que tá fazendo? A dúvida é uma fraqueza que não podemos ter. Que dúvida? Até agora a gente fez tudo que os gigantes disseram que a gente ia fazer. Nós fazemos as próprias escolhas. Nada nos obriga. Fala, garoto. Fala, garoto. Fala, garoto. Opa. Esquerda, cara! Esse ataque é legal. Eu esqueço muito de usar ele, porque você tem que bater e ficar parado, ó. Isso tudo, a gente estiver indo direto pro Ragnarok. Não tem nenhum jeito de evitar o destino. O seu destino. E se não der pra impedir que você... Você daria as costas pros lobos? Nesse reino, lembre o nosso acordo. É, mano, esse negócio de profecia, eu também acho curadona aí fazer o quê? Mas o rapaz tem bons argumentos. Contanto que eu a transviva, então que seja. É, mano, esse negócio de profecia, eu também acho que você tem que fazer o que você tem que fazer o que você tem que fazer o que você tem que fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Foi muito foda, né? A flechada. Tchau, tchau. 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 Eita, ainda tá de pé, né? Ufa, acho que eles gostam de igros. Caralho, o vizinho não tá tendo uma furadeira agora, né? Coitou muito aqui. Ataque único prezado. Ai, que delícia! Finalmente, mano. Nossa, e aí é irada. É uma chuva de lança. Eu consigo subir já o nível dela? Já dá ali. Consigo subir nível 3? Não vou. Porque aí ficou muito caro. Eu ria, mas não vou mais não. 12k, pô. Tá maluco. Queria dizer... Dá pra passar de lá de cima. A gente vai até o rio de Svini e depois. Viemos ajudar a Freya. Não vamos embora antes de resgatar o irmão dela e o elfo luminoso. Tá bom. Mas o Odin ainda vai procurar partes da máscara. Isso é problema dele. Não nosso. Claro! Mas se a máscara dá todas as respostas... Ela vai cobrar um preço. Desconfie de atalhos para o conhecimento. Sim, pai. Sim, senhor. Papai Zero. É... A furadeira aqui começou. Se vier eu vou dar uma multada no microfone. Vocês vão ver que eu vou ficar mais quietinho. Mas o jogo vai seguindo. Porque o game não pode parar, senhoras e senhores. E tá bom demais esse jogo, hein? Minha, nossa senhora. É... Não, rasguei os Drake, né? Rasguei. E como eu falei, eu vou ficar mais em silêncio. E agora que eu vi que as plantas que tampam o caminho, as vermelhinhas sumiram, né? Quem é aquela? Aquela fulsa enrugada é da Helka. Ela é uma Blueshander. Uma raça conhecida por rastrear com precisão. Cê vai adorar ela! Kratos, Atreus. Aquele eclipse foi coisa de vocês? Obrigada por virem. Bigfear aproveitou a distração para fugir. E o seu irmão? Agora sabemos onde eles o prenderam. A Bayla já preparou os explosivos. Se vierem comigo, podemos sair quando estiverem prontos. Mas o metamorfo até que não faria mal. Vá com ele, Atreus. Eu ajudo a freia. Sim, senhor. O pavio dura só 30 segundos. É o suficiente. Quando vir o sinal, comece uma contagem regressiva. Vem, Atreus. 30 segundos. Manter a concentração em 30 segundos é difícil, tá? Os lobos nos deram um cetro. Vão responder se chamarmos. Ótimo. Podemos usar o atalho para o templo de Njord durante o dia. O Zenheriar prenderam o freio no templo do próprio pai? Veja que eu me lembre. Sempre esteve com vocês. Tem um altar celestial do outro lado do rio. De acordo com o Bigfear, os altares eram usados para fazer um sinal para os lobos. E agora temos o cetro para fazer isso. Qual o seu plano? Quando chegarmos ao templo, vou acender o sinalizador. É um aviso para Baila e Birger começarem as distrações. A base dos elfos escuros. Pelo menos uma vez, fico feliz em não tomar essa na cara. Com a atenção deles voltada para outra coisa, podemos atacar a tropa principal pela retaguarda. Enquanto Atreus e Will... Sem filtro para resgatar seu irmão. Sim. Quando virmos o sinal deles, vamos reacupar perto do rio e escapar do barco do freio. Impeça aquele lampejo! Escava! O freio está em uma prisão no norte. Siga a freia, bicho! Beleza, tipo assim, não é hora de explorar a cara. Siga o objetivo. Beleza, seguiremos. E lá vamos nós, hein? Beleza, seguiremos. Cara, pior que a furadeira do maluco não para, tá, chat? Por isso que eu estou mais quietinho aqui, tá? Para não ficar... Já não basta a minha cabeça. Não fique na de vocês. Estou sentindo o cheirinho de boss fight daqui a pouco. E aí? Vai, Frost! Por trás! Ah! Te roubei, te roubei! Cuidado, você é cheio de Vai, Frost! Caralho, tu é isso? Olha a sua direita! Vamos lá! Ah! 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 Ataque pela esquerda! Tem alguma coisa potencializando? Ai, caralho, me cravou Ai Atrás de você, cuidado Cheguei Agora aprenda Oh, minha vida subindo Oh, yeah Tinha esquecido qual é que é Aquele nó que está curando os amigos Oh, minha vida subindo Oh, minha vida subindo Oh, minha vida subindo Já vai, Tachi! E aqui, ó... Do caralho! E aí, ó... 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 Tá, aqui, eu já vim, então é pra cá... Tem que tomar cuidado só com as plantas, mano... E aí, ó... E aí, ó... Cuidado, você tá cheio de bifrost! E aí, ó... 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 Eu acho que a furadeira parou, mano... E aí, ó... 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 Gastei uma pedra de ressurreição... Que merda, hein... Olha a vida do bicho! Eu gastei essa pedra de ressurreição agora? Nossa, que merda! Que merda! É que eu me empolguei... Eu não queria dar respiro pro bicho... Mas eu devia ter jogado mais safe, mano... Não teria sido... Eu não teria apanhado tanto... Boa! Eu posso aumentar a minha fúria? Eu já vou colocar aqui... Pô, que fita, né? Tá, se contém uma gota de sangue... Nã-nã-nã... Tá... Tipo, foi bom... Peguei um bicho alfa, tal... Que eu sei que eu precisaria... Ai, caralho... É a casa dela aqui... Que a gente cortou a cabeça do... Daí, ó... Tava no nosso caminho... Sim, não duvido... Mas que estranho... O que ela fazia aqui? O Odin usou as raízes da árvore do mundo... Como parte do seu encanto... Para me impedir de deixar Midgard... Nidhogg é quem protege as raízes da árvore... Onde quer que vão... Ah, entendi... O Odin usou ela... E ela inevitavelmente pagou por isso... É a cara do Odin... Caralho... O bicho tá arregaçado, mano... Ai, ai... Tá... Fazer um arremessinho de lança aqui... Tô consideravelmente forte, né... Faça... Bastante estardalhaço... Quando o ataque começar... Se os destrairmos tempo suficiente... O Rio de Svino e o Atreus... Terão tempo de sobra... Para entrar e sair despercebidos... Eu não me preocupo com o Atreus... Ele está pronto para lutar sozinho... É aqui... Um altar celestial foi adicionado ao seu mapa... Há um altar atrás dessas videiras... Agora chame o Skull... Está pronto? Estou... E você? Não saio daqui sem o meu irmão... Vambora... Vambora... Ai... Entregando de bandeja a localização... Que... Idiotas... Ora... É a rainha do visco em pessoa... Aliás, que ironia... Quando o tempo... Renda... E você... Deve ser o papai do misticinho, né... Que sorte... Você tem muito a responder, meu querido... Você também, traidor... Melhor ser um traidor... Do que escravo de Odin... Hum... Vá... O fardo é meu... Eu posso ajudar... Eu sei, mas... Você tem que ir para outro lugar... Nossa... Ele tem razão... Acho que o bonitão lá anda meio acabadinho... Eu sei que você não queria... Mas a gente sabe como isso... Nos vemos em breve... Ah... A gente sabe que não é bem assim... Mas calma, Frigg... Eu vou atrás de você e do seu irmão... Assim que eu terminar... Aqui... E aí? Que saudade de matar um deus... Engole o corpo da Bifrost... Vê se aprende! Anda! O animal de um dúbido! E aí? Para ser sincero... Eu vou decepcionar! Caramba! Tão... Agressivo! Tão... Carmo! Ah! Queria mais um foco? Que merda! O Grutopper não fez nada não... Mas está trabalhando para você, né? Está no meu caminho... O Baldo? Já está se divertido? Que pena... Você e eu, então! Hum... Legal a sua vareja! Ele não espera que Drunk Lee exploda! Mas... Eu sinto a sua frustração, sabe? É muito gratificante! O que foi agora? A lança é ainda nossa melhor, Chelsea! LIZ! Anda logo! Aí! Cuidado! São braçadeiras! Caralho! Não encostei nele ainda! Ah, 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 espera! Você achava que a pareta ia ter alguma vantagem? Não é possível, mano. Você, você me acertou mesmo! Distorção, bloqueia o disc de ataques quando o tempo desacelerar para criar uma abertura ao atacar. Eu não lembro a última vez que alguém me acertou. Você acha que pode destruir Asgard? Mesmo! É devagar! Ninguém vai ajudar! A Rainha do Viscos foi faz tempo! É só você e eu e essa cabeça! Ai! Haha! Agora sim! Uma armadura de um deus! Sabe, a dor é menos ruim do que eu lembro! Agora bem devagar! Vai! Se acerture uma vez! É só taca-nos, certo? Ah, ele tá nervosinho agora, hein? Devagar! Ai, não! Peguei! Sorte! Só teme isso! Tá bom, tá bom, para! Chega! O que você está pensando agora, cabeça de merda? Ah, não, 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 não... Você... Tá querendo me poupar por... Por... Pena! Desista e poderá viver... É por causa do misticinho? Ah, pode apostar que eu vou arrancar sem ter merda! Ah! 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 Esse foi o último aviso. Ah... Acho que o aviso não vai adiantar. Ah! Você acha que pode... Ir embora assim? Não... Não é assim... Que funciona! Você... Não pode decidir... O meu destino! Você... Tá morto! Teusinho! Hã! 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 Isso dá... Além da sua capacidade! Hã! 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 Você não sabe quem eu sou? Eu sou a sentinela dos Aesir! O Aralto do Ragnarok! Eu vou achar o mesticinho e bater na cara dele até ficar em casa! Vai acabar logo! Caralho! Foda! Eu vou morrer! Só um de nós dois não vai sair limpo daqui! E pode apostar que não vai ser você! Tá! Depois que ele dá uma amarela ele dá... Ataque do... Hã! É! 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 Randall era exatamente como descreveram! Um cretino cruel e arrogante! E um inimigo formidável! A intuição dele não era uma coisa qualquer! Assim como o domínio inesperado que ele tinha da Bifrost! Quando eu desferi um golpe que deveria ter encerrado a luta! Tentei dar atenção a voz na minha cabeça que dizia que ele estava derrotado! Que não valia a pena matá-lo! Mas Randall percebeu a minha pena! E isso o envergonhou! O orgulho dele não o deixaria aceitar a minha piedade! Então, no fim, não tive nenhuma! Não foi escolha minha! Mesmo assim, eu me sinto satisfeito! Com isso, eu provei que as Nornas estavam erradas ou certas! Eles vão muito dar! A criatura da profecia, cara! O que isso aqui faz? Aumento dando corpo a corpo durante distorções de reino! Relíquia! Espera que foi usada pelo Randall! Caralho, peraí! Que relíquia é essa aqui? Essa aqui eu quero ver! Que delícia, velho! Essa aqui! Cria uma distorção do reino para afentar o tempo e espaço! A primeira... Nossa! Essa do Choquinho é bem besta! Mas aí até rola colocar o amuletinho! Nossa, eu preciso de mais essas vermelhinhas! Essa aqui, né? Colocar um lugar de triunfo da... Bravura causa menos... Bravura cura menos, mas fornece uma vantagem poderosa de força e rouba de vida! Essa aqui! Nossa, eu queria muito matar o Randall! Nossa, eu queria muito, mano! Aê! Que tal uma mão? Pelo menos o resgate tá indo bem! Será que matar deuses vai voltar a perturbar a personalidade do Kratos? Tipo, ele tava mais consciente, ele tava uma pessoa diferente... Mas não é como se ele tivesse tido muita opção nesse caso aí, né? Pela transmissão! Então adivinha só! A gente caiu em outra emboscada! O Freire está ferido! Temos que tirar o daqui! Eu protejo ele, mas não dá pra passar pela porta! Estamos prendidos! Pela transmissão! Pela transmissão! Deixa eu causar uma distorção espaço-tempo Caralho, fica tudo lento, ó Caralho, fica tudo lento Caralho, fica tudo lento Eu tenho uma ideia Caralho, fica tudo lento Esse da arrancada de braço é muito potente Hum, esse é grande é chato Caralho, fica tudo lento Calma aí que eu preciso de um respirinho Boa, Treus, caralho Nossa, eu quebei o joelho Muito bem, podemos ir A porta caiu, consegue andar? Eu não sei, mas eu posso tentar Não, fica aqui, vamos dar um jeito Eu carrego ele Você o que? Eu consigo Não consegue Ai, 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 cuidado Comigo, venham Temos uma companhia aqui atrás Caralho Tá Tá bom Tá Quase lá, né? Barqueiros à frente É sério? Não, não Caralho Mandou bem, aliás Oi, eu sou o Atreus Tudo bem? Oi Não Aguenta firme A gente deve estar perto, né? A sua direita Continue, estamos quase no rio Ainda bem Eu, eu vou Onde está o barco? Jogue-se no rio Depressa Aquilo não vai segurá-los muito Nossa Ah, é claro Skid e Gladimir O barco de Freyr Eles vão se reagrupar Temos que ir Dor Uns Diz Ainda Diz Ó Tá legal Isso não é bom Segurem-se Vocês tinham que ver a cara de vocês Relaxem Tá voando? A gente tá voando Eu já sabia que ia fazer isso Temos companhia Tem mais um Sabia que tava bom demais Uma mãozinha? São rápidos demais Cuidado Não consigo acertar desse jeito Atrás de você Doi Urfe Doia Frendor Doia Selvia Litzama Egvedenha Daldridoia Domor Undaldan Virgir Não Por Vanahe A Mãe Vamos lá. Você acha mesmo que o Birgir já era? Acha que ele sobreviveu àquilo? Ele tá lá, limpando as unhas com as penas da fera. Você vai ver. Ele... Ele tem que dar. Estamos quase lá, Ingvi. Segure o filme, só mais um pouco. Acho que eu não tenho muita escolha no momento. Lunda! Lunda, pegue panos, água quente, raiz vermelha, hein? E flor de Adrião, eu sei. Acha que eu nunca estanguei um sangramento? Não se preocupa, viu, Sheldon? Eu não mexi nas suas coisas enquanto você tava lá sendo torturada. Caramba, Lunda! Devagar. Por que tá falando assim comigo? Não fui eu que te furei que nem um porco? Sem ofensa. Freya, dá uma mão pra ela. Ou fica no lugar dela. Fique parado. Ela só vai cuidar de você pra eu levá-lo à casa do Sindri. É onde estão minhas outras ervas. A gente vai proteger o reino na sua ausência. Nós quatro. Panaharm está em boas mãos. Ah, festa na casa do Sindri. Seja lá onde for. Seu barco. Não. Seu barco. Anda, fica com ele. Veleja pelos céus. Pega um só na proa. Cê tá precisando. Dê orgulho pra um deus Vani. Será que eles vão deixar ele voar, literalmente? O barco? Legal. Ele não me deu escolha. Porque era necessário. Não porque tava escrito. Cara, eu tô com a Galahorn, então. Então... Eu li sobre isso na biblioteca do Odin. Em teoria, ela... Espere, Atreus. Vamos discutir suas suas. Tá, vamos lá. Eu tenho ferramentas incríveis novas. Tipo, um barco voador. Eu posso... Será que é um fast travel? Ou será que eu vou poder, tipo, voar livremente? Não, não vou poder voar, né? Não faz sentido. Nossa. Isso parece útil. Tá, o Leviatã não aumenta, mas a lâmina... A lâmina a gente chupa ela pro nível 5. Ainda me deve a história de quem fez essas belezas. Hum... Isso é legal, hein, mano? Mirafúria. Qual que eu acho que eu tô? É essa aqui mesmo. Caraca, alguém virou sub e eu nem lá e voltou. Ai, eu posso melhorar a lança. Eu tenho os ossos purificados. Ah, mas eu queria... Puta, o que eu queria melhorar era... O punho, né? Nossa, é o punho da cura. Pode ir, pai. Eu consigo melhorar ele bem, mano. Consegui jogar ele pro nível 8 já. Ah, eu gostei disso. Me dá muita possibilidade de cura. Agora eu preciso de 10 restos endurecidos. Eu nem sei onde eu pego isso aqui. Mas a gente vai jogar o machado lá pro talo. Hum... Cara, eu adorei esse escudo. Ele é muito bom. Principalmente quando o cara tá com a barrinha azul, eu consigo colar nele. Mas é o que dá pra fazer agora. Ah, de armadura. Nada... É, não tem nenhuma... Engraçado, né, mano? Não apareceu até agora nenhuma nova. Mas eu consigo melhorar o meu peitoral. Só que não muito, né? Tô guardando esses recursos pra uma hora que eu fizer um vídeo de exploração. Cocô do cavalo do bandido. Agora já foi. Não vale perder o sono por isso. Espero que você e esse broto de cintura não estejam muito esburacados. Estamos bem. Ah, meu bem. Você não tem que se preocupar com ele. Eu dei uma boa conferida nele assim que o Freyr foi tratado e se mandou. É mesmo? Brock, se a Lunda pode viajar entre os reinos que nem você, imagino que vocês se conheçam da guilda. Quem sabe? Ou talvez eu só tenha ensinado uns truques pra ela quando a gente tomou umas. Ou talvez eu tenha ensinado a ele. Você não conhece a gente, espertinho? Beleza, acabou o bate-papo. Então vambora. Seguiremos. Foi o Birka que me achou ferido na floresta quando eu tava tentando voltar pra cá. Ele cuidou de mim enquanto eu dormia. Eu nunca agradeci. Se quer ser grato a ele, não seja capturado de novo. Promete? Prometo, querida. O jogo tá me dando vontade de viajar, velho. O que será? O cara tá me falando como favor. Cheiro de sobrevivência, mas na verdade eu tô indo a caminho aqui do... Rostros. É da Helka. Tamo indo pra onde, garota? Bom, eu não sei, tá? Mas, deixa eu ver. A Helka tá marcando aqui. Esse aqui é Helka, o animal. Beleza? Então esse aqui é pra... Eu tenho um lance pra... Depois... Tá na hora de ir embora. Nós dois. Ai, chat. Isso não é muito patiflix. Mas vocês viram que teve um corte do nada aqui, né? Meu telefone tá tocando. A gente foi levar o Buddy na veterinária. E eu tinha que tomar uma injeçãozinha aí e tal. E aí ela veio dirigindo. Nada a ver, né? Com o patiflix. Mas é que ela deixou... Ela veio dirigindo e agora ela parou o carro e foi procurar a chave. Não achou, não achou, não achou, não achou. Me ligou, desesperado e falou, mano... Porque é chave de proximidade, né? E aí quando ela foi ver, a chave tá no para-brisa do carro. O valente deixou pra fora. E ela veio dirigindo até em casa com o bagulho no para-brisa. Também que não choveu, né? Caralho. Enfim. Agora ela achou ali no telefone. Por isso que eu parei do nada. Bom, beleza, manos. Exploração, vou deixar pra depois. Eu acho que eu tô pronto pra seguir na aventura. A gente pode procurar a Helca numa outra hora. Pode. E assim, a gente vai, tá? Não pensem que não. Beleza, o barco, assim... Foda-se, né? Ganhei um barco voador, mágico e... Eu tava andando de... 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 De caiaque. Caiaque não, de botezinho. Ah, vambora. Eu ia te falar. Eu li uma coisa sobre o que a Gyalarhorn tem que fazer na biblioteca do Odin. Se um deus sopra ela, o som viaja por todos os reinos e harmoniza o espaço entre eles. Já sopra ela em um lugar como o Templo de Tir, seria como abrir todas as torres de viagem entre reinos de uma vez só. É uma baita vulnerabilidade. Por que será que ele não destruiu ela? Alguns artefatos são indestrutíveis. Bom, é melhor avisar a Freia sobre isso. Nossa, eu não entendi. Eu nunca soube também o que o... O que o... O que o Gyalarhorn fazia. Ih, caralho. Oh, falta um bicho só desse aqui. Que cheiro de Lirio Worm em você. É sério, tá febendo. Para de enrolar e toca logo assim. Você veio? Que bom. Qual foi, grandão? Fale. A árvore está... Crescida demais. E daí? E daí que se ela crescer mais, os galhos vão ficar pesados e cair. O que não é ideal, já que sustentam todos os reinos. Não sou jardineiro. Ah, não me diga. Não, eu não quero talento para a horticultura de você. Só que fique atento aos servos das quatro estações. Eles pastam na árvore e a mantêm em ordem. Infelizmente, o Amargura achou que ia ser engraçado fazer o arrogante soltar eles. Se achar os servos nas suas viagens, eu ficaria grato se ajudasse a trazer eles de volta. Eu até pediria para um dos meus esquilos espectrais, mas eles, bom... Acabam comendo a ração que eu dou. Eu acho que é o resultado de ser a comida mais deliciosa dos nove reinos. Falando nela, toma, um pouco de ração. Quando você achar um servo, a ração deve acalmar ele. Aí um dos meus espectros vai guiá-lo de volta pra cá. E, ah, não coma a ração, por favor. Não vou comer. O Amargura me perguntou se eu era frangote demais pra soltar eles. Mas eu não pareço nada com um frango. Então, como pode ver, eu não te esqueço. Claro que mais possível. Festinhas rabugentas. A tal da ração, folhas de Brasil. Ah, dizem que são o petisco favorito do servo da estação. Tem mais alguma coisa? Nós conhecemos outras de suas aparições emocionais espontâneas, mas estava nervoso demais pra falar o nome. Ah, deve ser uma ansiedade. Ah, não? Por que estão falando de mim? O que que eu fiz? Cara, devia ter ouvido as barbaridades que falaram. Pesado. O quê? Ai, não. Ai, caramba. Ninguém falou nada. Pare com isso, Amargura. Tem certeza? Sim, ansiedade. Não tratamos de nada, reprovável. Eu estava apenas explicando aos nossos amigos aventureiros sobre você. Ah, pessoas! Bom, e lá vamos nós. Ah, pessoas! Parece eu. Todo saio de casa. Falou, Rata Tosca. Rata Tosca. Rata Tosca. Eita, doidão. Ah, vocês voltaram. Os heróis do momento. Eu quero que me contem tudo. Quer dizer, quando puderem. Eu não estou dando ordens, né? Tente descansar, Ingvi. Deixe as ervas agirem. Ah, elas agem. Elas agem muito bem. Porque você deixa tudo melhorar. Sempre foi assim. Desde que a gente era pequeno. Eu dou um jeito de achar encrenca. E você dá um jeito de resolver. Isso com certeza. Vocês sabiam que a gente comandava a Vanaheim juntos quando éramos jovens? Não muito mais velhos do que você, para ser sincero. Bom, ela que comandava. Eu só tentava garantir a diversão. Liderança não é o meu porte, para ser sincero. Sério? Você está com traste de guerra, velho. A Vanaheim parece bem devoto. Boom! Eu consigo inspirar as pessoas. Eu acho. Fazer com que enxerguem o melhor em si, sabe? Eu não sei se isso é ser líder. Está mais para... Uma musa? Espera, uma... Uma o quê? Uma musa. Meu pai me falou sobre isso. Na terra dele, elas inspiravam os artistas. O quê? Eu adorei isso. É um trabalho. Por que a gente não tem isso aqui? Ah, moça! Eu sem dúvida faria isso. Acho que todas eram deusas. Ah, qual é? assim não vale. Não vale! Eu... Eu teria um dom para isso. Do que a gente estava falando? Nossa, está doidaço. Você tem que descansar. Entendeu? Você precisa, por favor, pare de falar. Tá. Desculpa. Mas alguém ia nos contar o que aconteceu com o Randall. Né? Era isso que ia acontecer. Paciência. Vamos contar o que aconteceu com o Randall. É agora. Aí. Bosta. olha só isso. Você conseguiu. Como? Pelos nove reinos, você matou o Randall. Sabia que a nossa lança ia funcionar. Bom, feliz Ragnarok, meu povo. Vamos beber. chatão. Agora não tem mais volta. O Odin jurou paz enquanto você não derramasse mais sangue a Exir. Eu recusei a proposta. Só que ele manteve. Mas agora... Mas o quê? Você e eu sabemos melhor do que ninguém que as promessas do Odin não duram. Nós estamos em vantagem. Agora. É a hora de acabar com ele. Não. Vocês não entendem o que está por vir. Agora o Odin só vai pensar em vingança. Não só nisso. A máscara. Seja lá que conhecimento ela traz, mais do que qualquer coisa é isso que o Odin quer. Se eu conseguir voltar para Asgard eu posso usar... Quer? Voltar? Olha. Se eu terminar o que eu comecei lá, despertar a máscara, obter respostas, talvez seja a nossa saída. Mas eu tenho que ir logo. Antes que eles entendam o que aconteceu. Atreus, você está em casa. Não posso te colocar em risco de novo. Ele já está em risco, Kratos. Todos estão. Tudo o que a gente faz ou não faz é um perigo agora. Mas o Odin precisa de mim. Ele confia em mim. Eu vou ficar bem lá. De um ponto de vista tático. Eu estou errado? Eu não gosto disso. Mas é a nossa melhor aposta. Dividir a atenção do Odin vai nos dar tempo. E informações de dentro do covil do inimigo. Mas se houver mesmo uma fonte de conhecimento infinita, não deixe o Odin ficar com ela. É. É assim que ele conseguir o que quer. não vai mais precisar de mim. Eu sei. Eu vou me cuidar. Pai. Eu consigo. Não esqueça a promessa. Nem você. Espero que saiba o que está fazendo. Eu também, sim. Eu ainda quero saber como você conseguiu. Você quer dizer como a gente conseguiu? É isso mesmo. Eu vou contar como foi. Ele ficou tudo de camarote, né? Senhoras e senhores, está lá. Midgard com Atreus. Não tem que parar e o perigo. Sem renda. Eu não posso te deixar voltar sem isso. Um martelo? Sua chave, por favor. se precisar escapar de uma situação ruim, joga isso com força no chão e diz o Erg. Só funciona uma vez. O Erg. Valeu, Sindri. Espero que eu não precise. Eu também. Ai, mano, caralho. Pior que está muito legal jogar com o Kratos. Acho que a 4-3 agora dá até um... Beleza. O Odin disse que o Hilgin ia esperar na cabana. Mimir, tem algo mais que eu precise saber sobre o Odin? Uma fraqueza ou algo assim? Tipo, se eu virar o tapa-olho dele e ele desintegra... Claro, rapaz. É só você. É, não. Foi mal, Mimir. Eu não sei imitar o seu sotaque. Eu estou sozinho dessa vez. Achei estranho chamar o Mimir, mas era essa piadinha. Ele pensou na piadinha antes, ele fez a piadinha, ele falou a piadinha e não teve graça. Fenrir veio pra casa. Fen? Você voltou! Oi. Esse lobo é seu. Para de fazer isso. Eu atrapalhei e parecia um momento especial. Eu possuí. Não. Desculpa. Esse é o Fenrir. Tudo bem, Fen. Ela é uma... Eu dava seta sobre a sua faca. Hã? Que bom que achou um lugar pra alma dele. Pois é. Ué, como me achou aqui? Bloque? Essa é a minha esfera. E pra onde você tá indo? De volta pra Asgard. Eu que tô usando ele. Aham. Angriboda, olha, quando tudo isso acabar, eu vou saber tudo. Como salvar o meu pai, como impedir o Ragnarok. E talvez, eu espero, como trazer o nosso povo de volta. Loki, as suas intenções são muito nobres. Mas ele é Odin. Você tem fé em mim, né? Claro que eu tenho. Eu só espero que a história que está escrevendo pra si seja a que você quer. Você... Você cuida do Fenn enquanto eu não tô aqui? Eu vou cuidar bem dele. Né, garoto? Toma cuidado, Loki. Tá bom. Tá. Eu tenho que ajudar o Odin a completar a máscara, mas não deixar ele obter respostas com ela. Facinho, né? Bom, ele deve estar na sala dele. Juro que ele não teve nada a ver com isso. Se isso é verdade, então por que ele não está aqui? Só porque alguém não está aqui para se defender não significa que é culpado. Qual é? Que tipo de lógica bizarra é? O Reyndal morreu. Logo depois, esse garoto que anda para cima e para baixo com você desaparece? Ele está literalmente trabalhando com o meu avô. Ah, bom, isso me deixa muito mais tranquila. O que eu quero dizer é que, talvez, isso não fosse tão estranho para você se não tratasse ele de maneira tão fria. O Forset está investigando isso, então a verdade vai aparecer em breve. Tomara que sim. Melhor você. Ele está vendo o Reyndal. Ele está vendo o Reyndal. Ele está vendo o Reyndal. O Reyndal está morto. Você, por acaso, soube de algo sobre isso? Bom, sei lá. Todos o odiavam. Claro, claro. Mas você, por acaso, viu alguma coisa? Algo relevante? Bom, tipo, ele chegou a agredir a Tudy quando a gente saiu. Talvez alguém ficou sabendo e quis revidar. Eu não sei. Está sugerindo que o meu filho teve algo a ver com isso? Eu não sei. Eu juro. Tinha que perguntar. Nunca achei que você tivesse algo a ver com isso. Isso é mentira, né, Loki? Bom que voltou. Então, eu descobri o que não deu certo. Traduzi algo errado aqui. É mesmo? Eu achei que dizia além do grito do sopro frio. Mas, na verdade, diz o grito do primeiro sopro. Ora, isso é em um lugar diferente. Eu sei onde é. Você conseguiu de novo, jovem. Vá, pegue a espada, a máscara e o pássaro. Acho que o Thor vai para Niflheim. Niflheim. Saudade também. Saudade. Obrigada, saudade. Oi, Ingrid. Por acaso, sabe onde está o Thor? É, eu imaginei. Como vai? Sif. É, sabe onde está o Thor? O pai de todos quer mandar a gente para uma nova missão. Por que eu diria para você onde achar alguém importante para mim? Olha, tudo bem você não gostar ou confiar em mim. Mas tem que perceber que está magoando ela. Como é que é? Nada vai impedir a Turdi de ser uma Valkyria. Você sabe disso. Se não apoiar, vai acabar perdendo ela. Você pode estar do lado do pai de todos e aproveitando a bolinha de proteção dele. Mas fica longe dos assuntos da minha família. Curte a sua liberdade enquanto ainda tem. Beleza. Thor! É melhor eu ir até o meu quarto. Não sei quando vou poder arrumar meu equipamento de novo. Não, não. Comecei o equipamento de uma vez. Desculpa. É, o pai de todos disse para eu ir até Niflheim com o seu pai. Eu não achei ele e queria saber se você tem alguma ideia de onde ele está. Ele não estava com o meu avô? Não. Acho que eu sei onde ele está. Vem comigo. Bom, eu também queria falar com você sobre o Reyndal. Não. Aqui não. Tem razão. Depois. Silêncio. Serviçais fofocando. Gosto que eles não estão conversando. Eles estão fofocando. Só as Maria Fifi. Lá em Helheim, eu disse que ajudaria a sua mãe a entender que virar uma Valkyria é importante para você. Eu só queria dizer que eu falei bem sério. Não acredito. E você ainda está vivo? Eu achei que ela ia me estrangular com o cabelo dela. E estou surpresa que ela não estrangulou. Valeu, Loki. Eita que está rolando o restinho. Nós estamos só prometidas lá. Temos que dar uma olhada. Por quê? Caralho, é os caras que eu mato o jogo inteiro. Estão tudo aí fazendo festa, velho. Dá uma olhada. Ele está por aqui. Turd, eu... Tudo bem. Eu acho que não é uma boa hora, né? Então, se quiser um tempo, eu entendo. Sem pressa. Mas... Você está bem onde achei que estava. O que você está fazendo? Você não devia estar aqui. Você... Não devia ter trazido ela aqui. O que você está fazendo? Relaxando. Eu falei sem pressa? Na verdade, é melhor... A gente ir, né? A gente não quer deixar o pai de todos... Quieto! Ele está certo. Você tem que ir. Vai. Não faz isso. Já está feito. Avisem aí que o deus do trovão só serve para duas coisas. Matar gigantes. E mexer em Drobel. Fica. 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 Não dá. Você não é assim. Thor. O Hyugen está lá fora. Por favor, vamos só. Eu disse quieto, garoto. Meu nome é Thor. Que? Não. Eu... Eu... Qual é? Não, não. Eu juro que não fui eu que... Agora chega! Ih, caralho. Eu estava com saudade disso. Tchau, tchau. Caralho, o pau comendo muito forte, tá? Na taverna de Asgard, filhos. Os caras lutaram a vida inteira pra chegar aqui e vem o Atreus e enche o saco. Olha o Atreus ali. Você podia ajudar mais, não acha? Fica aí, ô tartaruga. Sério? Vem aqui. Ingrid é embaçada, hein? Moleque, eu dei o time muito certo porque eu dei a magia roxa na hora que a mina deu um ataque de choque. Deu choque em geral. Caralho, meu ninho. Está estoura ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu gosto que a musiquinha tá meio alegre, tá ligado? Não tá tipo um clima tenso, foda-se, a gente tá numa briga de taverna agora. Caralho, ele de novo. Caralho, hein, Grititit? Ele tá tendo com o Mjolnir. Caralho. Ai, chegou a hora. Agora o pau vai comer. Nossa. Segura os braços, vamos tirar ele daqui. Foi uma bela luta. Não queria que visse ele assim. Não, não. Tudo bem. Mendo. Vamos me unir a ela. Cabeça do maluco. Tancada. Vem, não é tão longe. 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 Tor? Levanta. Turtinha. Você vai pra Nifuunhai com o Loki, Ordem do Pai de Todos. Anda, levanta. Eu sei que você tá desapontada. Desapontada? Não, 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 não. Foi uma luta gloriosa. Nem consegue pedir desculpa dessa vez, né? Você quebrou uma promessa de novo. O vovô te tratou que nem lixo. Você tava mal, eu sei disso. Mas você não pode... A gente tá aqui pra você. Eu e a mamãe. A gente tá com você. Mesmo quando você tá assim. A gente te ama. Você sabe disso. Eu achei que isso já tinha passado. Fiz merda. É. Você fez merda. Você... quer água ou outra coisa? Eu vou ficar bem. E alguém? O Thor tá na merda, mano. Vamos logo com isso. Tá com pressa pra voltar pra Asgard? Só nos leve até o pedaço da máscara. Mano, o Thor tá na merda. Que bizarro, né? Não pensei que a história fosse tomar esse rumo, não. Bom, não é por aqui. Isso não é caça ao tesouro. Encontre de verdade o último fragmento da máscara. O raio é diferente do labirinto que eu vi antes. Se você veio pelo templo de Tyr, é esse o motivo. A névoa ao redor da oficina de Ivaldi é pelo veneno. Valeu a pena? Valeu a pena? Não sei. Tá, mas espero que saiba como afectou ela a ver se assim. Eu tava bíblado. Não sei. Tá na merda. Ele tá destruído. Ele tá puto. Ele tá revoltado. Ele não pode fazer nada. E tem que ficar com a Treuza e ele não curte Caralho, que engraçado, né, mano? Vou pegar aqui o Ternichão Caralho, eu odeio essas barreiras de gel, mano Caralho, eu odeio essa barreira Caralho, eu odeio essa barreira Caralho, eu odeio essa barreira É claramente aquela parede ali, vamos lá Eu acho que nós temos que atravessar o muro Preciso fazer uma coisa antes Credo Que nojo, velho Deu PTzão Tá na mão do palhaço, hein Vamos continuar Loki Você realmente está se esforçando Eu nem sei mais o que você está tentando fazer Mas Você não entende O tipo de merda que eu já passei Claro Metade gigante e filho de um Deus poderoso Com expectativas bem altas Como eu poder entender o que sente? Caralho Truque legal Puta, pelo menos pesadelos eu estou matando num hit só, hein, mano O Loki Obrigado, grandão Você é meio chato pra mim Não, f*** Ó Ai, que vacilo, cara Tá zumbizinho Eu só quero esse pedaço da máscara Só tô mostrando que a gente não é tão diferente Não quero ser seu amigo Só porque temos sangue em comum Pra cá, Thor Outro muro de gelo Thor, você pode ir? Peraí que eu deixei o item pra trás, meu mano Meu mano, Thor Troca, o maluco tá na ressaca Sabe, depois você vomita Fígado zoado Se você não pode ser você mesmo Talvez sinta que não possa seguir seu próprio caminho Isso não soa nada familiar pra você? Fica no chão, seu lixo Nossa, que rasteirinha, meu amigo Agora arrancar a meia-vida com uma marretada, velho Tá, a gente tem experiências de vida parecidas E daí? Parece idiota reclamar do que não se pode mudar Quem disse que não? Fica pra você Caralho Caralho Fica pra você Eles são fortalecidos por alguma coisa? Ai, tinha pesadelo dentro deles, ô caralho Caralho, olha o ataque do Thor, mano É muito forte, né? Tamo longe da oficina de Ivaldi, né? Longe o bastante Droga, um ancestral Para de mimimi Para, o problema não é mimimi, é saudável Caralho, calma, ele tem que abrir o peito Cadê os pedaços dele, mano? Que não tá caindo Ué Mema, não é isso que eu queria fazer Nossa, que meme Mema, não é isso que eu queria fazer A hora que o Thor bate, aí que o bagulho fica louco Eu adoro relífagos É só a gente explodir eles e Problema resolvido Não tem que pensar Não tem que sentir O Kratos, a machadada do Kratos arranca um pedacinho, né? Da pedra lá Que depois eu arremesso no... De volta nele A do Atreus, não Isso vai ser divertido Eu acho que o caminho não é por aqui E daí? Só disse que ia ser divertido E foi O que vai dizer quando encontrar elas de novo? Quero dizer assim, Fiaturde Seu pai de todos Satisfeito, não importa Olha, Joroto Você não tem que resolver os problemas da minha família Por mim Só acha a máscara Vamos sair daqui É O Atreus é entrometidinho mesmo, né? Aquele jovem que acha que resolve tudo na base do diálogo Às vezes não é diálogo Às vezes é marretado, irmão Fazer o quê? Você já tá colado aqui Que você sabe que é aqui, né? Não é Não é Tá lá Hum... Engraçado Tá apontando meio que pra cá Mas não... É por aqui Parece que tem um caminho Hora de abrir caminho Tá aproveitando a humildade Aqui sim o seu pai pra te vigiar Eu... É... Bom... Sim, eu acho É diferente do que eu tô acostumado Mas é bom Eu acho que a gente tem que subir naquele penhasco Quer dizer que... Anda! Lobo! É melhor quando eu sei o que vai acontecer Campos enevoados E aí? Estamos perto? Ah... Talvez... Eu posso ver Ah! 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 É... Isso aqui a gente já sabe o que vai acontecer em breve, hein Vambora, Thor Vai bater aqui Mas não é... Não é agora aqui, não Senão o Tio Kratos vai vir pra cá, né Fica no chão, lixo Não é agora aqui, não é agora, 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 Thor, é... Espero que dê tudo certo quando você reencontrar a Sif e a Turd Bom, ter esperança é melhor do que pensar Já é um começo Meu caralho Nem o Thor tá lidando ali com o resto, então vambora O lugar que tava com a cara de arena, mas não era não Ah, ok Ah, isso não podia, acho que tem coisa pra trás, né, Thor Aqui, ó Tá aqui Ih, caralho, ai Ai Peguei Foi por pouco É, valeu, Thor Eu não queria perder a máscara Loki, você conseguiu Vamos fazer coisas grandiosas, faremos nossa obra juntos De nada Com licença Caralho Por que estão aqui? O pai dele matou o Randall, o Forsett tem provas Levem ele Não Eu ordeno que o deixem em paz Você disse que sangue a Exir não seria mais derramado Que família vinha primeiro Você não acha que isso é um castigo por ele estar aqui? Ele colocou a sua neta em perigo Atormentou o seu filho O Loki não matou o Randall O Loki não matou o Randall Foi o pai dele Sua filha já tem idade pra cometer os próprios erros E o seu marido começou a encher a cara de novo sozinho Chega Chega Vocês duas, venham Não vê o que tá acontecendo? Ele não tá protegendo a gente Magni Modi Nossos filhos Contávamos histórias pra eles perto da fogueira Você se lembra? Nós fazíamos cavalos de madeira Brincávamos E ríamos Até o sol se pôr E eles dormiam no nosso colo Eles foram jogados nos problemas do pai de todos Como se não valessem nada E pra quê? E se Turd for a próxima? Você Matou meus filhos Dorme na cama deles Deixou meu pai contra mim Minha filha Eu não sei o que tá acontecendo Sabe Eu finalmente pensei em uma coisa que posso te ensinar Ei, pare com isso Melhor cê tá certo, Sindri Ué A espadinha Cê sabe mesmo bolar uma fuga Atreus Caralho, a espadinha Velho Como é que era o nome dela? Eu não sei se Falta de falta de nós três buscando aventuras Adianto o inevitável Exato Não é má ideia Eu quero mostrar a máscara pra todo mundo Mas pode esperar Hum Cara, algo me diz que é a reta final do game, tá? Eu tô sentindo, vocês não tão sentindo? Porque a gente montou a máscara Bom, vamos seguir Acho que ele vai me dar a opção ainda Ele não vai me mandar, tipo, na missão final Sem me dar uma chance de respirar, né? Tô de volta, galera Eu vou chamar o tiro Encontra a gente na mesa se for ficar Ah, viu? Eu disse que a chave ia trazer ele de volta Porque tocou nela com um martelo? Magia enânica nunca faz sentido Né? Teve uma vez Que a Lunga me fez um peitoral com latidos de cachorro Você voltou Estou até hoje Sem entender nada Eu tô bem Só espero que essa coisa valha a pena Você pegou ela O que ela te mostrou? Eu não cheguei a usar Eles descobriram sobre o Rendon E aí eu tive que fugir Mas pelo menos o Odin também não pode usar Mas Se você não recebeu respostas da máscara Você só roubou o maior tesouro do Odin Logo depois do seu pai matar o aliado mais leal dele Nenhum de nós está a salvo Nem aqui Então não temos escolha Vamos achar o Seward Tocar a Gellar Horn E fazer o Odin pagar Agora Você queimaria todas as almas de Asgard E chamaria de autodefesa? Ele já deu algum plano Ou fica só criticando dos outros? Só criticando O plano óbvio está bem debaixo do seu nariz A gente não precisa do Odin pra usar isso Dá pra entrarmos em Asgard E fazermos sozinhos Bem na cara dele A gente descobre o necessário Para acabar com a profecia de guerra Só que desculpa Você não tem como entrar em Asgard Eles estão com a trompa grande Então espera que entrem de fininho em Asgard Soprando uma trompa Que é ouvida em todos os reinos Eu espero que você se dane Isso sim Caralho Por favor Só pensem nisso Reflita sobre o plano do Tyr Permais putz Que isso? Ela me ajuda Ela me ajuda Você não desculpa E você vai pousar O que? Vai me ajudar A gente A gente A gente O que? Quem quer? Ou então, se ela nos der as respostas, vamos traçar nosso próprio caminho. E ninguém vai morrer. Pum! Agora só temos que ir para Asgard. Eu sei que sou um fardo. Nossa, é mesmo. E que quiseram saber por que me tiraram daquele buraco. Eu também quis. Mas está claro agora. É para isso que precisam de mim. Esse será o meu propósito. Vou pegar minha lança. Uma última vez. E... Eu vou levar vocês para Asgard. Licencinha. Se você sabe ir para Asgard, por que é que você não deu a ideia antes, hein, porra? Essa... É uma boa pergunta, cara. Você escondeu Asgard? Você teria feito a gente morrer. E o Loki tinha que descobrir o destino dele ainda. E é isso. O resultado é esse. Se nós entrarmos, eu vou atrás do Odin. Não vou impedi-lo. Faremos as duas coisas. Muito bom, cara. Se a máscara não der uma saída, a gente ainda vai ter uma vantagem. Para mim, está bom. Então vamos. E rápido. Antes que ele nos veja. Ele odeia surpresas, né? Espera um pouco aí, ô arrumadinho. Agora eu quero saber mais sobre esse caminho para Asgard que você conhece. Fala aí. É antigo. Não dá para chegar lá daqui. De onde então? Eu vou pegar minhas coisas e te mostro. Você não tem coisas. E aonde vai com essa máscara? Brock! Isso pertence ao garoto. Ele mereceu. Você só fez uma sopa de terra mais ou menos. Brock, está tudo bem. Não tá, não. Não tá certo. Nada tá fazendo sentido aqui, caramba. Tipo, por qual razão ele fica te chamando de Loki? Cê sabe que não é o nome dele? Ae! Tô falando com você! Calma! Calma! Justo agora? Largue o garoto e me enfrente! É só seu irmão dar a máscara e temos um agora. Agora. Freya! Se ele morrer... Não, não. Não era parte do plano. Mas se ele morrer, vira compensação pelo Randall. E quer saber? Vão sair ganhando. O meu plano é matar você? Uhum. É bom estar com você de novo. Freya! Por favor! Não dá para estar em dois lugares, Free. Ei! Nada de se mexerem! Melhor ficarem inquietos. Me arrependo de muitas coisas. Matar você não seria uma delas! Soltar ele! Eu tô no comando, aqui! Me dá a máscara! Agora! Agora! Que pena, menino. Vai ter guerra ao final. Ah! Por favor, você tem que salvar ele! Por favor! Ele não pode! Você não pode! Talvez se eu voltar para o lago... Já chega! Eu sei o que você fez. E perdoe você. Mas você tem que parar. Esquece isso sempre. Lá! ótus! Lá! Ótimo! Certo! Espere se tivesse acontecido! Desse tempo todo. Então. O que a gente faz? Agora? Vamos matar o Otin. E qualquer um que tentar impedir. Atreus. Venha. Que? Pra onde? Não importa. Aonde vai? Já chega. Você não pode fugir, Kratos. Somente nós podemos parar o Otin. Você precisa ficar. O caminho parta. Pai. Pra onde a gente vai? Pra casa. Pai, a gente pode... Eu. Eu quero caçar. Vou com você. Estamos com você, Atreus. Qual é a canção? Servo. Pra que direção, rapaz? Siga. O rastro dos servos. Em busca de consolo. Em busca de consolo. Quer falar sobre o que aconteceu? Acho que ouvi alguma coisa. Por aqui. Ele só quer ficar quieto. Rastros. Aqui. Levam pra lá. Atreus. A violência nos transforma. Você não é fraco por sentir os efeitos dela. Todos nós estamos sentindo. Esse é o caminho certo. Tem galhos quebrados ali. Vamos. Eu não paro de ver a faca, o broque, a cara do Singly. Filho. Tá ali. Não vi essa ausla. Não tem jeito de resolver. O cotovelo pra cima. Foco na precisão. Não dá pra não matar O que foi? Agora ele vai correr E nós também Eu Não entendi Quando o animal está ferido Ele tem que parar o sangramento Se não morre A gente Se feriu E isso Isso é uma distração É culpa minha Não Vamos achar o sangue Eu tenho uma ideia De onde ele pode ter ido Cara, eu vou jogar De atraso com o Kratos Companion? Ah, não vou Isso é legal Ah, eu vou jogar o Kratos Eu tenho que pensar No que eu vou dizer pra ele É claro Pra onde eu olho Eu lembro dos meus erros Nossas ações têm consequências Ter que lembrar delas Não é uma punição Mas parece Se eu tivesse... Enxergado a farsa Que enganou todos nós Parado um ataque Imprevisível Não tinha solução A Deus Seu pai tem razão Tem coisas que nem os deuses Podem controlar Nossa, mas o Odin Foi muito cuzão Mano, ele tá com a gente Desde o começo É muito cuzão Vamos A gente usa o trenó Quando quiser Me abrir o portão Pode ir O templo de Tia É pra lá que a gente vai Mimir Tem como a gente trazer o Brock de volta? O Sindri fez isso uma vez Talvez tenha um jeito De fazer de novo Infelizmente não é possível Quando uma alma Como a do Brock Sem a fúgia A direção Deixe a sua forma Corpórea Ela não consegue Chegar ao Lago das Almas Ele não só morreu Negaram pós-vida a ele Não há nada Pra trazer de volta Nossa, que merda Ele se foi mesmo Atreus Eu juro Se pudéssemos Fazer alguma coisa Faríamos Eu sei Foi idiotice Minha desesperação Sinto falta de quando o lago tinha água Eu queria pegar um barco e navegar pra longe daqui De tudo Você não pode se afastar dos seus erros É impossível esquecer Eu já tentei É Eles te seguem pra onde quer que você vá Se é pra navegar Seja pra chegar a um lugar O elevador no fim da ponte ainda deve funcionar Podemos ir pro templo com ele Nossa, é pior que eu já vim aqui Num vídeo de exploração Se você não viu Foi mó legal Atreus Como você sabe que o Sindri vai vir? É onde ele e o Brox se reencontraram Reforjar o que quebrou Ele vai vir Tô abalado, chat Tô abalado Não tô nem conseguindo comentar muito Que eu tô abaladaço Eu sinto muito Eu não quero ouvir Não sabe o que eu senti muito A gente vai fazer o Odin pagar por isso O mesmo Odin que você convidou pra minha casa? Todos fomos enganados Mas Alguns de nós foram mais enganados do que outros Não é? Eu dei tudo a vocês Minhas habilidades Minha amizade Minha casa Meus segredos Meus tesouros E vocês pegavam tudo E agora o que eu tenho? Nem a minha família Você sente muito? Isso não muda nada, cara Eu? O que a gente faz? A gente? Não tem a gente Só vocês Não importa o custo O que podem fazer É sair da minha frente Vem, Atreus Vamos deixá-lo Eu respeito a sua dor Eu Achei que a gente era família dele também A gente era Volte para casa E prepare-se para a guerra É, chate Tem como resolver isso Né? Não Mas eu vou me sentir melhor Quando fizermos justiça com o Odin Justiça? Não é isso que queremos É vingança Cada caminho que o Tri Leva até a vingança Talvez só tenha nos sobrado isso Temos que voltar até a Freia Quando a gente voltar A gente A gente vai mesmo para a guerra Sim Chegou a isso Quando a gente estava em Svartalfheim Procurando o Tir Não era isso que eu queria O que eu pensava Não se era para perder o Brock A gente sabe, Atreus A gente sabe A gente tirou tudo do Sindri Não se deixe levar pelo que foi dito no luto, Atreus Mesmo que pareça justo Eu sei que a gente tem que ir ver a Freia Mas eu queria ficar aqui em Midgard Só um pouquinho É Se aventurar um pouco Para tirar as procurações da cabeça Olha a oficina vazia Puta que triste Caralho É tão bom chegar aqui e ver a oficina Deixa eu ver o que ele vai me mandar Engraçado que ele ainda me dá umas missões secundárias Mas Mas Sem Ferreira Não tem nem muito o que fazer Porque eu fico sem material E tal É É isso Ainda tem em Otunheim Para liberar aqui E Asgard Asgard está bloqueado Em Otunheim Terra dos Gigantes Não tem nem por que não estar bloqueado Senhoras e senhores É isso A gente vai finalizar Esse vídeo Por aqui Esse vídeo Por aqui Né mano Tenso A história está nervosa Patflix em breve Talvez o último episódio Seja o próximo Tá Eu acho que eu vou gravar numa só Se for muito longo Tipo 5 horas Eu edito Corto no meio Faço 2 de 2 horas e meia Se não A gente vai direto pro fim Mais uma vez Queria agradecer a todo mundo Que assistiu aqui comigo Esse vídeo Tá acompanhando comigo Essa série Eu sei o tanto de Produturas de conteúdos bons Que estão fazendo Se você chegou aqui É porque você escolheu Acompanhar comigo E eu só posso te agradecer Muito por essa escolha E por esse carinho E pô É muito bom viver Essa aventura com vocês Não esquece de deixar o seu like Se inscrever Se possível compartilhar Nos vemos no episódio final De God of War Ragnarok Meus queridos Um beijo Tamo junto É nóis E até lá